Gente, eu trouxe minha câmera pra gravar a Lana nadando. Essa minha cachorra aqui não pode ver uma água. Você é uma atriz. É, ela é uma atriz. Você é uma pop star. Quando ela pula ali dentro, gente, a impressão que eu tenho é que ela vai morrer afogada. Porque se ela se prender ali, eu não sei, eu não pulo pra salvar. Ela é uma safada. Safada, sai safada. Sai, Lana. Nossa. Vai lá, Lana. Hoje ela não tá afim de mergulhar, não. Porque se ela tivesse afim de mergulhar, ela iria de novo. Vamos ver se ela vai de novo. Lá vai ela de novo. Lá vai ela de novo. Lá vai ela de novo. Ai gente, hoje falando é mole não, só porque eu já trouxe telefone para gravar ela nadando, ela não quer nadar não. É um brejo, gente, isso não é um rio, é um terreno fundo que eles vão aterrar e vão aterrar para vender. É o tipo de terreno que eu não compraria, entendeu? E avisaria todo mundo para não comprar terreno aqui, porque é um terreno muito fundo, mesmo que a terra, a terra, a terra, vai me na água. Mas vocês acreditam que lá onde eu comprei, o terreno também é assim? Né, Lana? É tomar marboa, hein, Lana? Então vamos embora. Gente, tchau. Olha aqui quanto terreno tem para vender aqui, gente, muito terreno. A gente vê dali. Um dia isso aqui vai estar tudo cheio de casas. Lana, Lana, calma, pega, vai lá. Pega, pega. Vai pegar, vai, pega. Eu li a mente da Lana. A Lana está dizendo assim, vai você, vai você. Pega, Lana, pega. Pega, Lana. Ó, pega. Oi, mãe. Oi, filha. Ai, gente, tchau. Beijo para vocês. Ai, tenho que avisar vocês que eu cansei de pintar. Nossa. Eu vou comprar mais três milheiros de cartão, vou pintar. E depois eu vou descansar. E vocês vão ver só vídeo assim. Vlog. Espoquinho. Lana. Aquele cachorro lá invadiu minha casa. Não quer mais ir embora. E o lado da frente, o marrom, ele é um anjo. Tenho certeza que tem um anjo dentro dele. Tenho certeza absoluta. O que é, minha filha? Ai, gente, deixou ajeitar meu cabelo. Hoje eu relaxei ele. Está crescendo, hein? Eu vou tirar a mão. Não é mole, não, né? Gente, sente o clima. Que gostoso. Melhor que isso, só um som de balada. E um bando de gente dançando, se beijando. Tchau. Tchau.